Dois homens foram presos e um mandado de busca e apreensão e prisão foi cumprido na cidade de Caratinga. Pesa contra o alvo da operação o crime de homicídio. A Alessandra está de volta e tem outros detalhes sobre essa notícia na região de Caratinga. Alessandra, de volta, o que aconteceu dessa vez? Então, Tomás, essa ocorrência foi por volta de 7h30, começou por volta de 7h30 da noite de ontem, domingo, quando os militares ali em Caratinga receberam informações da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e também da Polícia Militar aqui de Governador Valadares, que um homem de 24 anos, ele estaria escondido em um certo local, lá no bairro. E esse homem seria um dos procurados por um homicídio acontecido no mês de outubro na cidade de Galileia. Os policiais foram até, então, o endereço, que fica no bairro Salatiel. Com a chegada dos militares, o homem, então, buscou fuga, tentou fugir pelo terraço, mas foi preso. Quando os policiais fechavam essa ocorrência desse homem de 24 anos, Por volta de 11h da noite, eles foram acionados sobre um outro homem, esse já de 29 anos, que ele estaria em uma motocicleta. E esse homem iria, conforme as informações passadas para a polícia, esse homem iria esconder uma arma de fogo que teria sido utilizada no homicídio lá em Galileia. A polícia, então, começou a perseguição a esse homem, que seguiu em alta velocidade, em alta velocidade mesmo, assim, muito acelerado lá pelas ruas, inclusive na contramão. Mesmo assim, esse homem foi preso pela polícia. E como ele foi encontrado? Um revólver com numeração raspada. Tomás, é com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.